E é lá o tema estudante EBC Leila Laiku, Los Palos, na Ingrua, Samanacoto, confirmado positivo da Covid-19 e da companhia de reportagens em Belum, Zúlio Seixas. Terça-feira, diretor da escola EBC Leila Laiku, Los Palos, reconhece, né estudante na Ingrua, confirmado positivo da Covid-19, mas a atividade de aprendizagem continua a funcionar. Tamba baseada a orientação e educação municipal. Arminio Monteiro explica, Samanacoto, parte de saúde, foto e amostra, testa-feira, estudante quase, rio e da rei, sim. Deve ter contato, BBC Leila, positivo na Ingrua, não dá ou não é positivo. Será ter tratamento e isolamento, AVR, Los Palos. O que é o que é o que é o que é o que é? Diretor, né até tem? Amostra, sua, neve, foto e a Samanacoto, agora será o resultado? O que é o que é o que é o que é o que é? Atenção, no assunto, né? RITETELE tenta confirmar o diretor da educação município Loutem, mas vai ser a Loura, não é serviço, e a capital dele, o seu município, Loutem, Julio 6, vai RITETELE.